E é isso aí! Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda de volta aqui ao canal do YouTube da Muskdote. Eu sou o Ic Esteves, professor de piano e teclado, e hoje eu trago pra você cinco tecladistas brasileiros que são muito importantes de você conhecer. Então vamos lá, né? Primeira coisa é que isso aqui não é um ranking, tá? Então em nenhum momento a gente está competindo, comparando, mas sim apresentando nomes que são pilares do teclado brasileiro, então é muito importante que a gente conheça seus principais trabalhos e que a gente tem aqui o pontapé inicial pra conhecer esses músicos tão importantes pro nosso som. Bom, o primeiro nome que eu trago aqui é Carlos Trilha, talvez uma das grandes autoridades aí do nosso mundo tecladístico, principalmente no que diz respeito ao uso de sintetizadores. Então ele é um dos pioneiros mesmo, né? Ao usar tantos sintetizadores, ter esse domínio de múltiplos teclados, múltiplas camadas, e não só por isso, não só pela sua carreira solo, discos e trilhas sonoras tão proeminentes gravadas, como também o seu trabalho com Legião Urbana, acredite se quiser, né? Ele foi tecladista do Legião Urbana, acompanhou a banda e gravou os discos com eles, então também é uma figura importante nesse sentido também. Vale a pena você conhecer. Bom, o próximo nome, na verdade, são dois que trago de propósito, né? Hermeto Pascoal e Egberto Gismondi. Bom, juntei eles porque eles não são só tecladistas, pianistas, mas sim, são multi-instrumentistas, são quase, quase não, são entidades da nossa música, né? No que diz respeito à sonoridade, composição e performance, tá? Então, claro, também são nomes muito importantes e que carregam o teclado, o piano, o sintetizador nas suas carreiras, né? O Hermeto, principalmente, né? Do jeito dele tocar, é extremamente enérgico, e é muito conhecido pela sua performance utilizando o clavinete, principalmente nos anos 70, né? O show de Montreux dele é muito conhecido pela... ele quebra tudo, literalmente, com o uso do clavinete, então é muito interessante ver esse instrumento já com a sonoridade, né, do Nordeste brasileiro. Já o Egberto Gismondi, né, também muito famoso pela sua carreira violonística, né? É um exímio pianista, constrói camadas muito belas, muito bonitas de ambiência, de sintetizadores. Recomendo, né, a audição do disco chamado Alma, que é um disco do final ali dos anos 80, que é incrível. A performance dele de piano, a espirituosidade dele tocando é realmente fascinante, e ele consegue fazer isso com unhas muito compridas por causa do violão, então é muito interessante a técnica que ele conseguiu desenvolver através disso. Claro, a música é maravilhosa, então muito importante da gente conhecer. Bom, seguindo aqui com nomes tão importantes quanto, eu trago agora de Minas Gerais, Wagner Tiso, também dos nomes mais importantes, mais proeminentes da sonoridade do piano e do teclado nacional, que acompanhou ninguém mais, ninguém menos, né, do que gravou com o Clube da Esquina, e acompanhou o Milton Nascimento, assim como tantos outros artistas, né? Então é um nome muito importante, de um domínio do piano elétrico espetacular, tanto de improviso quanto de levadas, né? E trazendo realmente essa sonoridade, né, da música mineira, que tem uma harmonia super específica, né, um jeito próprio de ser feito, assim como as levadas também, tem uma rítmica dos tambores mineiros que é muito específico, e ele é o cara que juntou esses elementos no mundo do teclado, muito importante da gente conhecer. Claro, não posso deixar de recomendar o Clube da Esquina, acho que um dos grandes dinossauros, grandes álbuns da história da nossa música. Número 2, não por ordem, mas só pela ordem que eu falei, é ele, né, César Camargo Mariano, talvez o tecladista, o pianista com as melhores levadas de samba que já pisaram aqui nesse país. É muito legal, é muito incrível o jeito que ele consegue trazer a sonoridade do batuque mesmo pro piano, pro piano elétrico e pros sintetizadores, né, que também ele utilizou bastante ali, principalmente nos anos 80. Ele foi bastante pra esse lado, o disco Metrópolis, ele é muito interessante com essa sonoridade dos cintos. Mas ele ficou mesmo famoso acompanhando ninguém mais, ninguém mesmo, né, como pianista e arranjador da Elis Regina, o qual ele foi marido, né, ele é pai da Maria Rita. Um pianista fenomenal, né, eu acho que o disco Samambaia, que é do César com Hélio Delmiro, que também era o guitarrista da Elis Regina na época, é fenomenal, um dos grandes pilares, assim, pra todo mundo que quer aprender a tocar samba, toada, ritmos brasileiros em geral, é uma aula cada performance dele. Por último, aqui coloquei por último, porque eu acho que ele realmente é alguém que conseguiu ter todas as competências que um pianista, um tecladista precisa ter. A Milton Godoy, né, pianista do famosíssimo Zimbotril, que influenciou todo o instrumental brasileiro, sempre tem uma fonte, e a fonte é o Zimbotril, por consequência, é o Hamilton Godoy. Formação erudita, peças, composições maravilhosas, um as da agilidade, eu diria que ele é, de todos os que eu falei, é sem dúvida o mais preciso, né, de, tecnicamente falando, dominou o samba, dominou a bossa nova, né, dominou a sonoridade da música contemporânea e do jazz moderno e trouxe isso para o Brasil, né, no momento que isso fervilhava, né, isso burbulhava na nossa música, na MPB, nos anos 60 e 70. Então, sem dúvida, um nome importantíssimo que jamais deve ser esquecido na nossa música e no nosso piano brasileiro. Claro, são inúmeros os nomes, gostaria de trazer tantos outros e vou trazer, né, inclusive, mais jovens contemporâneos que estão agora na ativa, como assim, outras áreas de performance do teclado nacional. Mas por enquanto é isso, se esse conteúdo te ajudou, te agradou, dê o seu joinha, coloca aqui alguns nomes que você gostaria de ver também nessa lista e considera conhecer aqui os nossos cursos de piano, teclado e música em geral aqui na MusicDot. Um grande abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.